Jornal da Fronteira Bom dia, bom dia aos que nos acompanham. Na verdade é um programa, dentro do programa do Agricultura Cedrense, existe o projeto de beneficiar os agricultores através da bonificação pela receita que eles obtiveram através do movimento econômico da agricultura. Então nesse sentido a gente está premendo os agricultores com a bonificação. E a bonificação, o bônus, nós tivemos no ano de 2021-2022 a primeira etapa e que serviu como sendo um laboratório para nós, para o nosso município. Então nós fizemos agora os ajustes, as melhoras, melhoramos a questão da quantidade de recursos repassados para esse programa. Fizemos o trabalho com bastante ênfase no equilíbrio da economia com a gestão responsável pelos recursos públicos que estão sendo geridos pela administração e pela paz da agricultura, através do nosso secretário da agricultura, o Número Espionel. E nesse sentido a gente chegou a alguns valores e melhorando em boa quantidade os valores que serão repassados para os agricultores. Sabendo que ele estará totalmente substituindo a questão do programa de silagem, o programa de silagem ele deixa de ser um benefício direto através de credenciados pelo município, pela Secretaria da Agricultura, passando o valor do bônus, sendo repassado pelo agricultor que pode fazer frente a essa despesa que eles têm junto com a elaboração da sua silagem. E deixando bem claro que nós estamos no princípio do ano, está em aberto agora, nesse momento, um edital de chamamento público para credenciamento de empresas que queiram receber esse certificado que será repassado pelo agricultor. De que forma que será feito isso? É feito um cálculo que o agricultor tem direito a um valor, dependendo do seu movimento econômico, junto à Secretaria da Agricultura, a Receita Estadual, e ele vai fazer jus a um valor. Passando na Secretaria da Agricultura, a partir de 15 de fevereiro, ele estará habilitado a retirar um certificado, um documento, que ele dá direito a chegar nessas empresas que estarão se credenciando e comprar os seus insumos, os seus bens que ele necessita comprar. Sabemos que hoje a vida no campo não é fácil, ainda mais para o pequeno, que trabalha lá para sustentar a sua família. Esse bônus, com certeza, serve de motivação, vice-versa? Com certeza, e nós temos feito isso no sentido também de uma preocupação social, de equidade, fazer com que os recursos produzidos pela Secretaria da Agricultura e pelos agricultores, que eles retornem a parcela de direito a todos os agricultores. Nós tínhamos os programas anteriores que beneficiavam uma parte dos agricultores, principalmente aqueles agricultores que tinham o agricultor de leite, que faziam a confecção de silagem, eles tinham os benefícios. E muitos outros agricultores, o plantador de fumo, o produtor de gado de corte, o produtor de hortaliças e outras atividades, então eles ficavam aquém dos benefícios que o município disponibilizava para esses agricultores. Então, nesse momento, a gente fez um trabalho para beneficiar todo agricultor, todo aquele agricultor que, de uma forma ou de outra, contribui para o movimento econômico, que emite-se uma nota de produtor rural, ele terá algum benefício. E essa questão é muito importante pela questão do trabalho que a Prefeitura sempre desenvolve em prol da agricultura, não só da agricultura, mas como na população toda, mas nesse momento na agricultura. Nós temos essa preocupação de fazer com que todos sejam tratados de forma equalitária. Então, é uma preocupação do município, da gestão, juntamente com o prefeito João Luiz de Andrade, a gente teve essa, de buscar essa, que os agricultores tivessem participação das rendas, dos recursos que eles produziram para o movimento econômico e tivessem algum benefício dentro da sua propriedade. Então, a gente tem essa preocupação e deixar claro que não é só esse benefício que o agricultor tem, tem diversos outros benefícios que estão sendo, que o agricultor já tem o conhecimento de onde buscar e da qual maneira de usar. Outro assunto muito importante também, Luiz Prefeito, é sobre a nota eletrônica, né, para o produtor rural. É, na verdade, é assim, a gente tem acompanhado o noticiário e está como lei de que, a partir de julho de 2023, todo o movimento econômico, ele deverá ser emitido através de nota fiscal eletrônica. Então, isso nos preocupa bastante, preocupa bastante toda a administração, e a preocupação não é só de uma discussão de antecedência, ela chega a ser ampla em toda a região, é da questão de capacitar o agricultor para que ele tenha o conhecimento e a forma de fazer, emitir essa nota fiscal eletrônica. E nós estamos com nossos funcionários da Secretaria da Agricultura, algum agricultor que tivesse uma dificuldade, tiver interesse, pode procurar os funcionários da Secretaria da Agricultura, ali no setor de blocos, que eles estão habilitados, inclusive estão em curso para fazer essa capacitação, para buscar um melhor entendimento. Outra preocupação que a gente tem, que a gente tem buscado, as empresas, para fazer com que o sinal de internet chegue bem para todos os cantos do nosso município. Então, a gente está fazendo esse levantamento, tem conversado com as empresas, que se fornecem o sinal para dar a possibilidade de fazer, com que ele chegue da melhor maneira possível, e que o agricultor tenha, além do conhecimento de como fazer a nota, tenha a condição tecnológica de fazer essa emissão. Vice-prefeito Elmar Rentes, falando sobre o credenciamento do bônus da agricultura, em entrevista ao Jornal da Fronteira. Legenda Adriana Zanotto